Então, você pega a conta dessa pessoa, você proíbe ela, ao passo que grandes corruptos, grandes corruptos, ex-presidentes corruptos, presos, condenados a 17 anos de cadeia, não só tinham contas ativas em rede social, como ainda, milagrosamente, de dentro da cadeia, conseguiam postar. Esse é o Brasil. Dois pesos, duas medidas. Esse é o arbítrio. É isso que a gente tem que combater. Então, não adianta ser o que o nosso colega chamava de garantista de ocasião, legalista de ocasião, progressista de ocasião. Defendam a liberdade de expressão. Ora, se um ex-presidente corrupto, condenado, tinha uma conta ativa no Twitter e podia usar ela, se houver o prazer, da cadeia, imagina cidadãos que muitas vezes sequer estão sendo processados, estão sendo investigados. É uma vergonha.